Ah, por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro não. Quem não conhece é essa de abrir o livro. Feche o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Sossego? Qual é? Tô na loja da forma, hein? Briga de cachorro grande. Gerotas, na boa. Deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não. Claro que não. Me alimentaram. Me acariciaram. Me aliciaram. Me acostumaram. O meu mundo era um apartamento. O TT como fada e trato. Todo dia filé é minha. Eu mesmo vou filé de gato. Me diziam todo momento. Fique em casa, não tome vento. Lá, 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 lá. Eu tô um nove. E você, Cascão? Acho que oito está de bom tamanho. Ei, o que é que estão aprontando? Rapaz, Civi, só que blaveza. Ô, Civi, comportamento um três. E olhe lá. Vão dizer logo que história é essa? Ou preferem umas coelhadas? Rua, coelho, a luz da rua. Tantos gatos pela rua. Toda noite vão cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres. Porém, já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, Penino, não reconhecerás. De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé, sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lata É o som mais eu, mais gata Numa louca serenata Que de noite sai cantando assim As vezes eu penso em ter uma vida normal, relaxar E aí, constituir família Desculpe, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Ah! Ah! Hummm! Ah! 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 Hummm! Amor, eu sinto a sua falta E a falta é a morte da esperança Como o dia que roubaram o seu carro Fechou Eu quero saber o que amor é Eu quero que você me show Eu quero saber o que amor é Faz muito tempo, mas eu me lembro Você ficava comigo Mas hoje eu penso que tanto tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta Seu temperamento difícil Você me achava muito esquisito E eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida Tem um momento, um destino Viver é uma arte, é um ofício Só que é preciso cuidado Pra perseverança, só pra dentro É o maior desperdício É o maior desperdício Meu amor Pode estar Ah, Michael, já comemorei muitos aniversários Não, 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 muitos aniversários não Mas isso é o melhor da minha vida Por que está me olhando assim? Ah, só estava lembrando da primeira vez que pus o olho em você Estava tão linda Ah, para! Seu cabelo estava Chanel Uhum, tô pensando em dar uma paradinha Não, não, eu gosto desse comprimento Gosto de tudo em você Do seu lado O amor É o calor Que aquece A alma E o amor Tem sabor Pra quem bebe a sua água Mas hoje eu mesmo quase não lembro Que já estive sozinho Que o dia seria seu marido Seu príncipe encantado